O sonho de um Acre melhor combina com os candidatos do time de BITAR. Quem nunca passou por dificuldades no atendimento de saúde aqui em nosso estado? Se não passou, conhece algum amigo ou familiar que teve problemas para ser atendido. Eu já passei por isso, assim como tantos de nós já passamos. Por isso, como deputada federal, eu lutarei para que você possa ter toda a assistência médica aqui mesmo no Acre. Para deputada federal, vote Leilani Ribeiro, vote 1111.